Isso aqui é para a turma do Iraque matar a saudade. Olha o aeroporto de Amã, aquele que a gente descia nele, aquele antigo. Olha lá, o que que virou? Olha o que que virou o aeroporto de Amã. Ancora e a água. Olha só, é um monstro. Enorme, bonito, povo chato. E fez, só faltou me fazer tirar a obturação do dente. Porque era metal. Mas a casa dele ficou bonita.